Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, ó, hoje é um vídeo um pouquinho diferente Porque hoje eu decidi juntar pra vocês aqui Alguns dos melhores momentos meus Nos nossos vídeos de Minecraft, fechou? Fiquem com o vídeo, eu espero que vocês gostem bastante Se vocês gostam de Minecraft, deixa o like aí já Deixa bastante like, fechou? Se você gosta bastante de Minecraft, você vai deixar bastante like E se inscreve no canal Fechou? Pra você não perder nada do que eu posto aqui Então, bora lá, fica com o vídeo aí Falou! Beleza galera, já criei o mundo e comecei nesse lugar aqui Sem nada na mochila, né? Como vocês podem ver aí, tá tudo vazio aqui, ó, tá vendo? E tô no modo sobrevivência e na dificuldade normal, tá? Então só pra avisar vocês Eu gostei do lugar que eu comecei Tem bastante coisa, tem até uma árvore aqui, ó Eu já vou começar pegando essa madeira, entendeu? Sabe por quê? Porque eu sei que quando fica de noite Começa a aparecer vários monstros pra matar a gente Então, eu vou começar aqui Pegando a madeirinha, né? Eu quero, pelo menos, ter um abrigo Um lugar pra eu morar Nesse episódio ainda Vamos ver se eu vou conseguir Nem que eu tenha que entrar no buraco E permanecer lá, pelo menos, pra passar a noite Eu nunca fiz vídeo de Minecraft Então deixa aí nos comentários algumas dicas, tá? Porque eu não sou um jogador profissional de Minecraft Então eu não sei tanta coisa Olha só! Achei ferro! Agora eu tô bem demais, velho Olha aqui Mas eu... Tem um esqueleto ali dentro Meu Deus do céu Corre! Corre! Ah, eu acho que eu me livrei do esqueleto Eu vou fazer uma espadinha de madeira, galera Vou fazer uma espadinha de madeira Só pra matar esse esqueleto Porque senão eu não vou conseguir pegar nem a pedra lá de dentro E aquele lugar ali é um lugar bem interessante, entendeu? Eu gostei Vamos lá, vamos lá Vou equipar aqui uma espada E agora... Vem cá, esqueleto! Vem! Cadê você? É, ele não tá aqui mais não Não tem problema Graças a Deus, isso é bom Bom que a gente pode pegar a nossa pedra aqui tranquilamente Sem preocupação nenhuma, entendeu? Vou pegar aqui três E já vou fazer aqui já uma picareta de pedra Pra agilizar o processo Ih, não peguei três Aí, agora peguei três Vamos lá Fiz uma picareta aqui Agora eu só vou trocar de lugar E pronto Agora eu posso pegar a pedra De um jeito mais rápido, né? Vou pegar aqui bastante pedra Porque pedra, galera Eu acho que é assim Tem muita gente que fala que é feio Mas eu acho que pedra é o item mais importante do jogo Eu sempre gosto de ter pedra no meu inventário Seja pra fazer uma ponte Se eu precisar Pra fazer um muro Uma parede Qualquer coisa A pedra é um item muito fácil de se ter, né? E você pode fazer ferramentas com ela Então assim Eu acho que pedra e madeira São os itens mais importantes pra se ter no jogo Achei você Achei você Eu não tô vendo Eu não tô vendo nada Eu não tô vendo nada O brilho tá no máximo E eu não estou vendo nada Que está acontecendo Você viu que eu matei o esqueleto ali Sem nem ver nada Outra ovelha branca ali Beleza Eu já consegui fazer minha cama Ai, delícia Poder dormir tranquilamente Durante a noite E não ter esqueleto Me rodeando De volta de mim Olha, um bloco solitário O seu grupo Não quis te deixar entrar no grupo O que que é isso? É bully Não pode É, galera Eu acho que eu tô ficando com fome Tá anoitecendo Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que me esconder Eu vou entrar ali E vou pegar algumas pedras Daquela Onde que eu tava, gente? Onde que eu tava pegando pedra aquela hora? Eu preciso de pedra Ai, meu Deus do céu Tá ficando escuro muito rápido Eu não vou conseguir ver nada Meu Deus do céu Onde que tá? É aqui Eu já vou, inclusive, pegar a tocha na mão E eu já vou colocar aqui, ó Beleza Vou pegar bastante pedra, galera Por quê? Porque eu já quero fazer minha casa E por enquanto ela vai ser de pedra Vai ser de pedra porque é aquilo que eu falei É o bloco que tem mais abundância aqui no Minecraft, né? Mais do que madeira, inclusive A pedra, você dá uma baixadinha aí Cabe pra baixo Você encontra pedra facilmente Ai, meu Deus do céu Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tenho medo do escuro, tá, galera? Eu tenho medo do escuro Tenho medo mesmo Eu não tô conseguindo ver quase nada Tá bem ruim a iluminação aqui já Mas tudo bem Vamos fazer aqui uma casinha Ai, já tem bicho demais Nossa, eu já tô conseguindo ver os bichos todos ali já Eu não consigo nem correr Porque eu tô com fome, tá? Vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui E vamos quebrar essas coisas Pra planificar essa região Eu quero deixar essa região totalmente plana Pra eu poder fazer minha casinha bem aqui Eu vou, inclusive, soltar algumas tochas aqui em volta Pra nenhum bicho nascer Porque eu sei que quando tem luz Eles não nascem, não é? Eu tô errado Gente, vai me ensinando aí nos comentários Porque eu não sei de nada, entendeu? Beleza, ó Deixei esse lugar aqui plano E agora eu acho que eu vou fazer minha casa aqui Eu falhei aqui, ó Tem um bloco aqui falhado Pronto Agora tá tudo... Ah! Meu Deus! Que susto! Creeper! Maldito! Meu Deus do céu! Galera Eu tomei um susto na hora que eu escutei o... Eu tomei um susto Meu Deus do céu Gente do céu Eu não posso ficar jogando Minecraft não, tá vendo? Eu tomei um susto com o Creeper Meu Deus, esse é o primeiro Creeper que estoura perto de mim Eu preciso acabar minha casa logo, gente Pelo amor de Deus Eu acho que essa noite eu não vou nem dormir Eu vou passar a noite em claro Construindo, entendeu? Batalhando, trabalhando Fazendo minha casa Minha moradia Porque não dá tempo Eu não quero fazer uma casa de qualquer jeito também Eu não gosto de fazer aquelas casas de qualquer jeito Que só serve pra dormir Ai meu Deus! Barulho de aranha Tem uma aranha ali Tem uma aranha ali E eu preciso fazer um abrigo Vou fazer de qualquer jeito Igual eu falei que eu não gosto de fazer Mesmo assim eu vou fazer Porque eu tô com medo Desses animais Ah! Tá vendo? Mata! 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 Fechei, galera Nossa, meu Deus, ele tá pulando Morre! Sai daqui! Sai! 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 Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Beleza, galera Tamo bem Estamos bem Ai meu Deus, eu acho Tá, eu precisava de mais pedra Viu por que eu não gosto de fazer casa despreparada? Agora eu tô aqui no lugar Onde eu não tô nem preparado mais De mais pedra Fazer com uma escadinha Que a gente consegue descer E pegar pedra aqui debaixo Beleza, galera Beleza Tamo bem Tamo bem Assim, é um começo um pouco conturbado Mas estamos bem Daqui a pouco eu vou começar a morrer de fome Eu preciso logo de achar pedra Pra eu assar essas carnes aqui Que eu não quero comer carne crua Que eu sei que carne assada Dá mais bifezinho, né Recupera mais rápido Tá, uma toa Achei mais feira Ah não, velho Barulho de aranha de novo Sai daqui, aranha Me deixa em paz Por favor Beleza Tô pegando bastante pedra, galera Que aí eu consigo pelo menos Fazer tudo que eu preciso Inclusive a fornalha Que eu preciso muito fazer uma fornalha Tá, vamos subir aqui agora E aqui em cima a gente coloca Nossa crafting table Coloca E a gente faz aqui A fornalha que a gente precisa Beleza Fiz a fornalha Bota aqui os carvões nela E vou fazer primeiro a comida Depois eu faço ferro Entendeu? Porque a comida é mais importante Senão eu morro Sem ferro eu não morro Eu sobrevivo sem ferro Deixa eu fazer aqui Algumas Beleza Deixa eu comer aqui agora Acho que Três dá Não dá não Mais uma é essencial agora Beleza Tô com a vida cheia Deixa eu ver quem tá aqui Olha, tem um enderman ali Queria tanto pegar a pérola dele Eu amo jogar a pérola do ender Deixa eu fechar aqui Acabar de fechar com essa pedra Porque a aranha consegue subir nesses muros Ai meu Deus do céu Tô colocando errado aqui Pera aí, galera Isso aqui não é minha casa, tá, galera? Tô avisando Pra vocês não acharem também Que minhas construções são tão feias Essa não é minha casa ainda Isso aqui é só um abrigozinho Pra passar a noite Fazer as coisinhas que eu preciso fazer aqui E tal E aí eu vou partir Em busca de algum lugar bonito Pra fazer minha casa Eu prefiro lugares perto do mar Gosto de fazer casa na praia Porque aí eu posso sair pra explorar também Eu acho mais legal E mais vantajoso isso Porém, se vocês tiverem alguma outra ideia também Me mandem aí, tá? Nos comentários Aí eu consigo saber melhor E consigo ter opinião de vocês também, né? Onde que a gente pode fazer Nossa incrível casa Que eu acho que a casa é o mais importante, né? Eu gosto de uma casa grande Eu quero fazer uma casa E eu quero fazer um espaço em volta da casa Totalmente fechado Eu quero fazer um muro Igual é no Brasil mesmo Pra eu não ter surpresas E eu quero ser totalmente autossustentável Desse terreno em que eu vou criar Nossa, eu sinto um pouco de claustrofobia Nesses lugares apertados Mas tudo bem Já tá melhor do que nada, né? Olha só Tamo aqui na minha casinha Boniquinho Aqui, é... Acabou Eu vou colocar o ferro pra assar E vou comer E não preciso de carne É, galera Vamos esperar agora amanhecer, né? Vamos fazer aqui mais uma picareta De ferro Que eu acho que eu tô precisando De ferro não De pedra Se bem que eu posso fazer de ferro já, né? Eu tenho bastante ferro Que eu não sei se esse ferro Deveria ser usado pra isso Porque Como ainda não é muito E eu ainda não vou minerar Eu vou precisar de mais pedra Ih, eu vou precisar de pedra Deixa eu usar Também que eu não joguei fora Essa picareta de madeira Deixa eu pegar um pouco de pedra aqui Pra fazer mais uma picareta de pedra Tá bom Tá ótimo Vamos lá Fazer aqui nossa picareta de pedra E beleza Picareta de pedra feita Eu vou então agora pegar mais pedra Me estocar de pedra Olha, galera Eu tô escutando um barulho aqui Que parece ser de animais De baranha Ou seja Tem uma caverna aqui do lado Só que eu não vou entrar nela Não vou Tô totalmente desequipado Despreparado Não tem nem tocha pra ficar colocando nesses lugares ainda Então assim Vou continuar tomando cuidado aqui por enquanto Pra eu não ter que enfrentar nada por enquanto Eu vou evitar ao máximo enfrentar alguns animais Alguns bichos hoje, tá? Vamos ver como é que tá meus ferrinhos Já tem 12 Já dá aqui pra fazer, por exemplo Uma espada de ferro Que eu acho bem importante, né? Porque é isso que vai proteger a gente Não fazer a gente perder nada Vou fazer uma picareta de ferro Pra caso eu encontre alguns minérios Que eu precise de uma picareta de ferro, tá galera? Não vou Não fiz pra ficar utilizando ela Vou ficar utilizando as de pedra por enquanto Mas a de ferro é importante ter Vou fazer mais uma de pedra Pra ter aqui no inventário Pra quando essa de pedra acabar E não sei o que eu faço agora com esse ferro Ah, galera Eu posso fazer a nossa cama Eu não tinha pensado nisso Eu posso fazer a nossa cama Só que pra fazer a cama Eu preciso de lã Mas eu tenho lã Três lãs Por que não dá pra fazer essa lã? Essa cama? Será que não tem cama com lã branca? Ah, aqui ó Beleza Ah, cheguei Eu que não tinha visto, galera Desculpa pra quem viu aí Vamos dormir? Só pode dormir à noite? Não tô acreditando Já amanheceu? Já amanheceu, galera Ah, eu tô aqui à toa Ah, beleza Já amanhe... Eita, nós Vamos matar esse creeper Bom, gente, tem que cuidar. Ai, que bonitinha. Tchau, vaquinha. Tô procurando uma praia, você tá me atrapalhando. Olha o papai ali. Ah, que linda. Enfim, vamos continuar aqui procurando nossa praia, né? Olha, galera, eu achei um cachorro. Pera, eu tenho aqui de osso. Será que eu consigo pegar esse cachorro pra mim com dois ossos? Peguei! Ele é meu agora! Meu Deus, vem! Vem, cadê? Ele vai me seguir? Cadê meu cachorro? Será que ele teleporta se eu for pra mais longe? Vem, 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 vem. Ah, meu Deus do céu! Senta. Senta, cachorro. Cachorro. Senta. Senta. Ai, que lindo, velho. Eu tenho um cachorro. Eu amo cachorro. Eu quero dar um nome pra ele. Eu vou te chamar de... Totó. Esse é o nome dele. Totó, vem cá. Eu acho que Totó é um nome bem comum pra um cachorro. Eu acho que Totó não. Vou te chamar de cachorro até a galera decidir um nome pra você, tá? Eu escutei uma risada. Vocês escutaram também uma risada vindo dali? Ai, meu Deus do céu. Se eu não me engano, risada assim parece bruxa, viu? Vambora daqui. Nossa! Nossa, tem... Meu Deus! Cadê meu dog? Cachorro! Meu Deus! Você não fez nada pra me proteger, cara. Por que você não me protegeu, cara? Eles vieram por trás. Você não fez nada. Você ficou brincando e assistindo. Mas tudo bem, eu te amo. Eu te protegerei quando eu precisar, ok? Não preciso de nada em troca. Eu vi que você tava chegando pra me proteger, mas eu quero fazer um drama. Desculpa. Galera, 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 galera. Olha o que que eu encontrei ali. Eu não faço ideia do que que é aquilo. Se é uma vila, se é uma casa de alguém, se é algum bicho. Porque tem tanto tempo que eu não jogo Minecraft que eu não sei se existe agora essas casas que tem bichos, né? Então eu tô com um pouco de medo. Eu acho que isso é uma vila. Olha isso, galera. Ai, eu encontrei uma vila. Meu Deus. Ah, pelo menos eu posso me abrigar aqui durante essa noite, né? Tem um golem aqui. Que saudade. Eu nunca tinha visto um golem na minha vida. Oi, golem. Tudo bem? Tem gato. Ah, meu Deus do céu. Que vila maravilhosa. O que vocês têm nas vilas? Olha a cama. É uma vila completa. Olha isso. Um villager. Um villager. Oi, villager. Ah, você tem bastante coisa aqui. Cara, que legal. Olha isso. Agora aqui eu tô protegido porque eu tenho ele. O musculoso. Que protege a gente. Musculoso de aço. E dessa vez a nossa série sofreu algumas mudanças, entendeu? Primeiro, eu tenho que contar o que aconteceu no episódio passado. No episódio passado, não sei se vocês lembram, acabou que a gente achou uma vila. E aí, se eu não me engano, a gente terminou aquele episódio aí. Eu achando a vila e falando pra vocês que eu ia procurar uma praia. Pra não ficar procurando a praia em vídeo, né? Porque senão eu ia ficar cansativo só procurando uma praia. Mas aí o que aconteceu? Nessa correria pra chegar até a praia, eu consegui chegar. Porém, quando eu consegui chegar e comecei a gravar pra vocês, o nosso cachorro, infelizmente, foi atacado. O pior aconteceu. E logo depois eu fui atacado e morri também. Então, assim, simplesmente eu custei pra achar uma praia e perdi tudo. Literalmente, perdi tudo. E aí eu fiquei pensando, pô, velho, nossa, agora eu vou ter que correr pra tentar achar outra praia de novo. Que não sei o quê, que não sei o quê. Só que eu tinha ficado, juro pra vocês, umas meia hora só andando pra procurar a praia. Eu não sei nem qual foi a direção que eu fui pra procurar a praia. E aí, o que eu pensei em fazer pra vocês? Eu pensei em tentar achar o Minecraft aqui no meu notebook. E eu tentei mudar algumas configurações do Minecraft aqui no meu notebook pra conseguir jogar com vocês. Então, eu apresento pra vocês. Esse é o Minecraft no meu computador. Basicamente, eu já achei a praia. Pra não ter que começar tudo de novo no segundo episódio ser como se fosse o primeiro, eu simplesmente já comecei. Peguei mais ou menos as mesmas coisas que eu tinha pegado naquele outro episódio e achei a praia. Então, basicamente, é como se fosse a segunda parte daquele episódio do Minecraft que eu tava jogando no meu celular, só que agora jogado no computador. Então, pegar madeira. Pra isso, eu acho que eu vou naquela outra ilha que tá ali, que eu vi ali, ó, no cantinho, tá vendo? Coloco o meu bote e vamos lá. Olha isso, galera, o recife de corais. É muito lindo. Fica aceso lá embaixo por causa de umas algas que emitem luz. Depois eu quero até pegar essas algas. Beleza, chegamos na ilha vizinha. Como é que sai desse negócio? Ah, aí, sai. Chegamos na ilha vizinha. Vamos agora pegar uma madeira. Já tá ficando de noite, galera. Ai, meu Deus do céu. Eu não deveria ter feito isso. Eu deveria ter esperado ficar de noite pra dormir ou então ter trazido minha cama. Porque agora vai começar a nascer bicho. Mas vamos lá. Pegar o máximo de madeiras possível. Inclusive, eu queria pegar uma muda também. Ah, já peguei. Pra eu poder plantar na minha ilha algumas árvores, né? Pra eu não ter que sair da minha ilha pra pegar árvore, pra pegar madeira. Vamos pegar essa aqui também, que eu gosto de fazer essa madeira mais clarinha. Como a madeira de piso da minha casa. Eu gosto de ter o piso mais clarinho assim também. Beleza, galera. Agora eu tenho que voltar pra ilha antes que os bichos apareçam aqui, né? Então vamos pegar e vamos voltar pra ilha aqui. E galera, não reparem se der alguns lags de vez em quando, tá? Porque meu notebook não é tão potente assim. Mas eu tô fazendo o possível e tá ficando legal. Não tá dando muito lag, não. Tá ficando legal. Meu Deus do céu. Olha o que que virou a minha ilha. Não, é impossível de eu entrar na minha ilha agora. Olha o tanto de bicho que tem na minha ilha, galera. Vamos rodear ela aqui pra ver? Vê, eu não tô acreditando não. Tomaram minha ilha? Tomaram minha ilha. Olha ali, uma aranha, um creeper eu tô vendo daqui, um esqueleto, zumbi, mais zumbi. Olha, o zumbi tá me vendo daqui, velho. Meu Deus do céu. Galera, eu tô de cara. Olha isso. É muito mob. Eu precisava pelo menos da minha cama pra eu dormir e acordar de manhã já. Será que eu tento enfrentar esses bichos? Acho que eu vou tentar, galera. Vou tentar enfrentar. Ah, não. Mas se bem que esses esqueletos não vão deixar eu entrar lá na ilha. Vamos tentar enfrentar. Vamos tentar enfrentar. Calma. Eu vou começar aqui nesse zumbi. Ai, meu Deus. O esqueleto vai atirar em mim. O esqueleto atirando em mim. O esqueleto atirando em mim. Corre. Beleza. O esqueleto já não me viu mais. Eu tenho que tentar, pelo menos, pisar na ilha antes de algum esqueleto me ver. E se o esqueleto me ver, já começa a atirar em mim. Aí, entrei. Entrei na ilha, galera. Eu tô igual um espião aqui na ilha, ó. Vem. Matei. Ai, meu Deus. Sai. 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 E sai. E sai. Não explode. Ele explodiu. Ah, mas explodiu na água. Então não deu nada. Vai. Galinha, você tá querendo... Meu Deus. Que isso? Ele fez a galinha de cavalo. Não, eu vou matar só você. A galinha não merece. A galinha tá sendo usada por você. A galinha não merece. Matei a galinha. Eu não queria ter feito isso. Galera, me explica o que que tá acontecendo aqui. Por que que vocês todos tão querendo me pegar? Gente, olha o tanto de zumbi que tem aqui. Meu Deus do céu. Calma. Eu vou ter que deixar vocês aí. Eu vou ter que subir na minha ilha sem vocês. Pelo amor de Deus. Não tô acreditando nisso não, hein. Como é que a gente vive numa ilha rodeada de zumbis desse jeito? Aí. Você também. Sai. 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 Não explode não. Não, não, não explode. Ai, meu Deus do céu. Galera, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Calma. Pulei na água. Na água aqui eles não me alcançam. Olha isso, galera. Olha o tanto. Que isso? Meu Deus. Tá atirando em mim. Tá atirando em mim. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Tá atirando em mim. Eu tenho que sair daqui. Meu Deus do céu. Galera, eu tô numa situação péssima. Tô numa situação crítica. Entendeu? Eu tenho que correr e tentar pegar aqui e pôr isso aqui. Beleza. Beleza. Agora eu vou comer. Vou recuperando. Gente, eu vou tentar normalizar a situação aqui. E daqui a pouco eu volto com vocês. Porque tá meio complicado, como vocês podem ver. Beleza, galera. Olha só. Acordei aqui. Consegui pegar minha cama lá no meio deles. Corri aqui pro cantinho onde não tinha monstro e dormi. Agora eu não preciso nem fazer muita coisa, não. Eu vou ficar aqui perto só pra pegar os drops. Olé. Pum. Vou pegar esses drops aqui que aí eu posso pegar um cachorrinho, né? Porque o meu cachorrinho eu perdi. Se bem que na versão de celular também ele tinha, infelizmente, morrido. Mas, enfim. Ele fez um buraco no meu chão. Não tô acreditando nisso não. Ah, eu não deveria ter tirado. Eu deveria ter batido nessa aranha, mas tudo bem. Deixa eu só acabar com você. Porque senão você vai fazer um buraco no meu chão. Atrás de mim. E ainda vai me levar junto. Beleza. Tem mais um aqui. Vou evitar algum acidente, né? Não preciso de ficar esperando ele chegar em mim. Eu já acabo com ele aqui mesmo. Deixa eu tampar esse buraco aqui. Porque ele abriu um buraco no meu chão, velho. Que sacanagem. Beleza, galera. Vamos agora só dar uma preenchida no chão. No piso. Pra gente não ficar pisando nesse piso horroroso de terra. Com esse outro negócio que eu não sei nem o que que é. Ai, meu Deus. Minha picareta acabou. Vou fazer outra picareta. Vou fazer de ferro. Porque eu tô com uns ferros aqui bem legais. Que eu achei numa ravina, inclusive. Quando eu comecei o mapa. Eu comecei bem perto de uma ravina. Entendeu? Então, facilitou um pouquinho. Inclusive, galera. Se vocês quiserem. Eu posso depois. No final dessa série. Deixar esse mapa aqui. Pra download, né? Pra quem quiser baixar ele e jogar. Eu não sei se vocês vão começar onde eu comecei. Lá um pouco longe daqui. Se vocês começarem lá. Vocês vão, inclusive, ver a ravina que eu peguei esses ferros. Tem bastante ferro lá. Pode aproveitar bastante. Na verdade, essa ilha aqui não tá muito longe de onde eu comecei, não, galera. Eu fui seguindo a água e apareci nela, entendeu? Beleza. Sabe o que eu quero fazer, galera? Eu vou plantar aqui a nossa árvore pra ela já começar a dar frutos. Não frutos, né? Mas pelo menos pra ela já virar uma árvore e eu conseguir mais madeira e mais mudas. Eu vou plantar mais árvores. Vamos ver se cai alguma muda, né? Aí, ó. Já caiu uma muda. Vamos ver se cai mais. Vou colocar a muda aqui, ó. Que a gente consegue ir olhando. Aí, ó. Caiu outra. Então, a gente já planta aqui, ó. Uma. Planta aqui outra. E planta aqui outra. Beleza. Três. E agora eu acho que já pode deixar aí que daqui a pouco começam a nascer outras árvores. Vamos deixar essa ilha totalmente autossustentável, entendeu? Nossa ilha vai ficar totalmente preenchida. A gente não vai precisar nem sair daqui pra fazer nada. Isso que vai ser o melhor. Inclusive, eu ia fazer o piso com essa madeira clara, mas tem pouca. Então, eu vou fazer o piso com a madeira escura mesmo, com a madeira normal. Que é mais fácil de conseguir ela, entendeu? A gente não vai ficar tendo que sair da ilha pra procurar madeira. Só por causa de um piso. E o piso com essa madeira aqui também fica bonito. Beleza, galera. Já fiz a nossa casa da ilha. Essa agora vai ser a nossa casa pro resto da série. A gente vai sempre melhorando ela, tá, galera? Ela ainda não tá 100%. Não vai ser assim pra sempre. A gente vai sempre melhorando. Mas, por enquanto, essa é a nossa casa. É, sim. Por enquanto, ela parece só uma casa quadrada, né? Normal. Porém, a magia está quando a gente entra, né? Olha só, galera. Isso aqui eu fiz tudo pra ficar verdinho, tá? Eu coloquei planta. Eu até fiz um ligamento aqui, ó. Com esse mato verde. Que aí vai encher de mato aqui também. E aí vai ficar tudo bonitinho. Mas, quando a gente entra... Olha só que lindo que ficou a parte de dentro, galera. Aqui, eu fiz um pé direito alto. Pra quem entende engenharia vai saber do que eu tô falando. Olha só, galera. O tamanho do teto até lá embaixo. Lá embaixo é um outro cômodo, tá vendo? E eu fiz um vidro que pega da parte de cima até a parte de baixo. Aqui tem até uma escadinha pra gente descer e não tomar dano, entendeu? Pode descer nessa escadinha. E olha isso, galera. Olha isso. E pra quem não viu ainda, olha isso aqui. Isso aqui tá no nível do mar certinho. A água do mar tá literalmente aonde é o chão daqui do andar de baixo. Eu ainda não sei o que eu vou fazer nesse andar de baixo. Nem sei o que eu vou fazer no andar de cima. Mas, eu acho que dá pra gente fazer coisas bem legais. Mas, olha, eu coloquei tipo uma luminária aqui, tá vendo? Vou fazer tudo isso aqui ficar mais bonito depois. Mas, por enquanto, os recursos que eu tenho são esses, entendeu? Aqui eu pus minha cama só pra eu dormir. Porque de noite tava bem ruim. Tava nascendo uns bichos. Massa! Muito legal, galera. Eu coloquei aqui dos slabs, né? Pra gente não precisar abrir a porta pra sair. E olha isso. Acabou de nascer outra árvore na minha frente aqui, né? Olha. Plantei várias árvores juntas mesmo pra ficar pegando madeira. Porque isso aqui demorou, viu, gente? Demorou e não foi pra montar só, não. Foi porque eu tinha que toda hora ficar indo lá buscar madeira. Aí eu já plantei um monte de árvore aqui. Já caiu, pego essas madeiras todas pra mim, sabe? E aí não tem aquela canseira. Meu inventário tá cheio. Deixa eu jogar isso aqui fora. Arenito e areia são duas coisas que eu não quero no meu inventário. O que eu mais tenho aqui é arenito. Que é essa pedra aqui que não é areia. E essa areia. Então isso aqui tudo eu quero transformar em terra, terra, mato, né? Pra tudo ficar bonitinho. Quero fazer ainda aqui alguns lugares pra colocar ovelhas, vacas. A gente vai ter literalmente uma fazenda aqui. E vamos evoluindo com o passar do tempo, né? Não vai ficar só em fazenda por muito tempo. Quero fazer também um deck pra gente sempre chegar de barco e tudo mais. Tenho muitos planos pra fazer aqui, galera. Olha só o que eu fiz aqui no meu mapa, galera. Eu simplesmente completei aqui, ó. Que era tudo areia, vocês lembram como que era? Eu peguei toda a terra que eu tinha. Que eu consegui essa terra toda nivelando essa ilha mesmo. Se eu não me engano, eu nivelei umas três ou quatro camadas dessa ilha. Ela era bem mais alta. Eu capei ela toda por cima. Peguei toda aquela areia, toda aquela terra. Inclusive, muita da areia eu joguei fora. Joguei no mar ali, porque tava ocupando muito espaço. Mas a terra eu fiquei justamente pra eu poder fazer isso depois. Coloquei essas árvores. Galera, essas árvores, sabe como é que eu fiz? Eu coloquei aqui dois blocos de terra em pé e plantei uma árvore aqui. Porque um de vocês me ensinou lá nos comentários. Inclusive, eu só não lembro o nome. Mas muito obrigado pra quem me ensinou a plantar essas árvores grandes, tá? Vocês me ajudaram bastante pra eu conseguir fazer árvores gigantes. Claro que eu não pude escolher muito como que ela seria formada. Mas eu gostei desse formato, olha só. Ficou bonitinha aqui a árvore na frente da nossa casa, não ficou? Inclusive, galera, vocês devem ter percebido esse buraco aqui no chão, né? Esse buraco, galera. É muito legal. E não foi difícil de fazer, não. Era só fazer um buraco no chão, basicamente. Até uma picareta de madeira eu conseguiria fazer isso aqui, tá, galera? Não demorou, não. Olha só, olha só. Tá uma saída pro mar. Temos agora um porto. Só que tenho que fechar isso aqui de pedra ainda. Não acabei de fazer, de finalizar. Ai, meu Deus do céu. Beleza! Agora o nosso porto está completo. Olha isso, galera. Nosso porto está completo. Tem aqui alguns barquinhos, né? Esse aqui eu já usei pra sair. Porque toda hora eu tenho que ficar indo lá coletando madeira. Porque as minhas árvores aqui eu não vou quebrar. E aquelas que eu tinha plantado já tinham acabado as madeiras que elas tinham me providenciado. Então, tanto que esse barquinho aqui, ele tá virado pra lá. Só que esse barquinho aqui, ele tá virado pra lá. Porque eu já cheguei dele aqui, já estacionei ele aqui, ó. Fiz uma manobra de drift e estacionei meu carrinho aqui. Carrinho não, né? Barquinho. Enfim, galera. Ó, vamos lá. O que que eu... Meu Deus do céu. Já tem um zumbi aqui. Tem um mini-hook. Ele não parece um mini-hook, galera? Olha só, todo verde. Mini-hook! Sai, mini-hook! Sai, sai! Sai daqui, mini-hook! É porque ali, galera, eu não coloquei luz ainda, tá vendo? Então, infelizmente, ainda vai nascer mobs ali. Mas tudo bem. Podia parar de chover, né? Galera, vocês conhecem algum jeito de fazer parar de chover? Podia tanto ter um jeito de parar de chover. Sei lá, a dança da chuva, que eu ficava em volta de uma fogueira, dançava a dança da chuva e aí parava de chover. É isso que eu queria. Mas, pelo visto, infelizmente, não vai dar pra fazer isso, né? Então, vamos ter que esperar a chuva parar sozinha. Olha! Quando a gente é debaixo da árvore... Ah, tá. É porque eu tô debaixo da árvore. Aí não chove aqui. Olha que legal, galera, a chuva. Chovendo, não chovendo, molhando, secando, molhando, secando... Enfim, enfim. Desculpa, galera, desculpa. Eu não tenho muita maturidade. Vamos dormir? Às vezes a chuva passa quando a gente dorme, né? Dormimos. Uai! Pelo visto, a chuva parou mesmo, galera! Ih! Bom demais! Ó, mini... Mini hook, mini hook, mini hook. Mini hook, bom dia. É, galera, eu fiz aqui, ó, um caminho que leva pra cá com umas portinhas, tá? Pra eu poder passar e fazer algumas coisas lá também. Então, eu vou deixar elas fechadas. Pra cá também tem um caminho e a gente pode fazer outras coisas aqui. Inclusive, galera, me deixem aí nos comentários. Eu leio tudo, tá, gente? Eu leio todos os comentários. Vocês podem ficar tranquilos que eu leio tudo. Inclusive, muita gente tava falando que eu fiz essa casa aqui no Criativo. Gente, é o seguinte. Isso aqui não é uma casa difícil de fazer, não, tá, gente? Isso aqui é casa, foi muito fácil. Era só pegar madeira. Que que é isso aqui? Por que que tem uma aranha dentro da minha casa? É se bem que dentro da casa da gente, de vez em quando, a gente acha umas aranhas, né? Sabe quando você olha pra sua parede e no canto dela, de vez em quando, tem uma teia de aranha? E aí tem uma aranha lá, à espreita de um mosquito? É exatamente o que eu achei aqui agora. Olha só, tem uma aranha no canto da minha casa. Mas essa aqui eu consigo tirar daqui. Beleza. Eu quero essa teia. Peguei essa teia. Que eu posso fazer um arco e flecha depois. Enfim, galera. Como eu estava dizendo, muita gente disse que eu fiz essa casa no Criativo. Galera, sinceramente, se eu tivesse feito essa casa no Criativo, eu tinha colocado muito mais coisa nela. Eu tinha feito do jeito que eu queria mesmo, entendeu? Eu tinha feito um elevador aqui, que eu quero fazer ainda, que eu vi num vídeo de outro youtuber. Ficou muito legal. Mas não, eu tive que fazer uma escada. Mas enfim, não foi difícil de fazer, entendeu? Foi trabalhoso. Mas não foi difícil, não. Foi até de boa, entendeu? E eu gostei bastante do resultado. Vocês gostaram também, pelo visto, né? Ficou muito legal a nossa casa da ilha. Olha só. Eu consigo ter visão exatamente do oceano inteiro e do Recife de Corese também ali. Eu achei incrível isso. Mas esse não é o foco do vídeo, tá, galera? O foco do vídeo não é mais a casa. A casa foi antes. Dessa vez, a gente vai sair de uma aventura. O que que acontece? Desde quando eu comecei essa série, eu só andei e procurei essa ilha. Eu comecei, peguei alguns minerais ali, uma pedra, um ferrozinho, tal, tal, tal. E depois achei essa ilha e fiz essa casa. Só que eu ainda não sei o que temos em volta. Eu só sei que tem um portal pra lá, ó. Porque eu fui lá pegar madeira e eu até mostrei pra vocês, inclusive, o portal que tem naquela ilha de lá, ó. Tá vendo? Aquela ilha de lá tem um portal pro neve. Incompleto. Vocês me falaram que isso é da nova atualização do Minecraft. Eu achei incrível. E vocês falaram também que é raro de encontrar. Então, eu dei muita sorte, entendeu? Porque eu já encontrei de primeira. Mas tudo bem, não tem problema. Dessa vez, a gente já foi pra lá. Eu quero ir agora pra lá. E ver o que temos pra aquele lado do oceano. Então, vamos nos aventurar. Pra isso, a gente tem que se preparar, entendeu? Tô com pouca comida e com algumas coisas aqui que não prestam. Olha, eu ganhei um arco. Deve ser de algum esqueleto que eu matei enquanto eu estava fazendo o meu porto. Só que ele veio sem durabilidade nenhuma, né? Não adianta nada. Vamos pegar aqui algumas coisas. Eu tenho algumas coisas aqui que eu posso pegar. Maçã e comida. Eu posso levar uma maçã. Outra coisa que eu posso levar. Ah, nada. Não tem mais nada aqui, hein? Inclusive, galera, eu tô com muita saudade do nosso lobo. Nosso lobo, infelizmente, ele foi atacado e a gente perdeu ele. Quando eu achar um lobo novo, eu vou usar o osso. Inclusive, eu vou levar sete ossos. Porque se a gente achar um cachorro novo, a gente pega ele pra gente, entendeu? Traz ele aqui pra casa. Beleza, é madeira. Deixa eu levar madeira também, porque vai ser útil. E beleza, galera. Estamos totalmente prontos pra nossa aventura. A gente não pode se perder, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um print aqui da nossa coordenada. Pra gente ter essa coordenada marcada, entendeu? Pra gente sempre poder voltar pra casa se a gente precisar. Então, vamos pegar aqui o barco e vamos para a nossa aventura. Casa na ilha. Até logo. Voltarei com coisas novas, se eu encontrar. Uma coisa que eu queria muito encontrar, galera, era uma jungle. Eu acho que é assim que fala, né? É tipo selva. Eu não sei se é assim que fala. Mas dizem que tem ursos pandas numa jungle, não é? Que eles comem bambu e tudo mais. Mas eu não sei se tá certa essa informação. Me corrigir se eu estiver errado. Mas eu queria muito achar um panda, galera. Sério mesmo. Só que eu não faço ideia onde que eu vou achar um panda. Olha, tem uma outra ilha aqui, ó. Só que essa aqui é bem maior, né? Essa aqui, pra nivelar ela, seria muito mais difícil. Olha, polvos! Polvinhos! Lulas, na verdade, né? Não são polvos. Enfim, vamos continuar nossa aventura. Aqui tem mais recife de corais, galera. Olha só que legal. Olha ali, galera. Mais... Meu Deus! Tem alguma coisa dentro da água, galera. Olha só. Parece uma casinha. Olha isso, galera. Uma casinha dentro da água. Aqui também tem. Olha isso. Que legal! Galera, me falem aí o que é isso também. Eu não faço a menor ideia. Será que tem alguma coisa aqui dentro? Podia ter, né? Tipo assim, um tesouro perdido, largado por piratas. Ai, meu Deus. Eu tô... Eu tô ficando... Eu tô ficando sem ar. Ai, eu fiquei sem ar. Pronto, tô respirando. Tinha uma outra casinha. Olha só, tem uma casinha aqui também. Olha isso, galera. Que legal. Mentira! Galera, tem um baú aqui. Tem um baú aqui, galera. O que que tem nesse baú? Mapa do tesouro! Meu Deus! Um pouco disso e isso também eu vou pegar. Meu Deus, deixa eu voltar, deixa eu voltar, deixa eu voltar, deixa eu voltar. Ah, respirei, respirei. Meu Deus, galera. Eu encontrei um mapa do tesouro. Um mapa do tesouro. E eu tô perto. É em alguma ilha aqui perto, galera. Ai, meu Deus do céu. Deve ser pra lá. Tá, tá. Eu não vou nesse mapa do tesouro ainda porque eu não sei se eu vou encontrar perigos, entendeu? Gente, me conta aí. Eu devo ir nesse mapa do tesouro? Vocês acham que vale a pena? Eu tô com um pouco de medo, mas tudo bem. Vamos nessa outra casinha aqui, ó. Às vezes tem outro tesouro. Vamos entrar aqui. Deixa eu quebrar isso aqui. Eu não sei o que que é isso. Eu quero entrar. Eu quero entrar. Tem algum outro baú? Espirei, outro baú! Meu Deus, deixa eu respirar primeiro. Deixa eu respirar. Respirei. Vamos voltar pra lá. Vamos voltar pra lá. Vamos voltar pra lá. Ai, meu Deus. Baú, baú, baú. Tem uma vara de pesca com sorte no mar. Beleza. Um pouco de carvão. Vamos voltar pra cima. Vamos voltar pra cima. Voltei. Voltei pra cima. Beleza, galera. Eu encontrei uma vara de pesca. Isso é legal. Sorte no mar, eu não sei o que que significa, né? Me conta aí, galera. Isso é um encantamento, pelo que eu sei. Só que eu não sei o que que esse encantamento dá. Então, me conta aí também. Me ajuda nessa paradinha aí também, que eu quero saber o que que é. Entendeu? Tem alguma outra casinha? Tem ali, ó. Bem ali, galera. Uma outra casinha aqui. E tem um baú ali. Meu Deus, já temos outro baú. Três baús, galera. Num episódio só. Meu Deus, eu tô de cara. Ver se tem sorte no mar. É, esse baú não foi muito útil, não. Volta, 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 volta. Ah! Tá, galera. Eu tenho que me acostumar. Eu esqueço que eu tenho que respirar. Então, enfim. Vamos voltar pra lá? Encontramos bastante coisa nesses baús, mas pelo visto não tem mais nada, né? Então, vamos continuar a nossa aventura, galera. Eu não vou ainda nesse tesouro, entendeu? Nesse baú do tesouro. Porque eu não sei que perigos que eu posso encontrar lá. Vamos focar no que a gente tinha que fazer desde o início. Que é nos aventurar. Vemos ali que tem uma outra ilha. Essa ilha já tá totalmente nivelada. Achei até legal. Temos ilha ali também. Mais Lula. Oi, Lula. Tudo bem? Nossa, ela tem uma boca embaixo dela. Meu Deus, ela saiu correndo. Volta aqui. Volta aqui. Pronto. Desculpa. Desculpa, Lula. Desculpa. Me desculpe. Vamos continuar. Agora, não é possível que a gente não vai achar mais nada aqui nesse marzão grandão. Espera aí. O que é aquilo? Parece uma construção de madeira naquela ilha. O que é aquilo, galera? Vamos lá olhar. Galera, não tô acreditando. Eu não tô acreditando, galera. Isso é o que eu tô pensando? Isso é um navio? Meu Deus, encontramos um navio, galera. Encontramos um navio. Espera, deixa eu quebrar essas areias todas que tem nesse navio? Porque eu quero ver o que que tem nesse navio. Não tem nada. Sério que esse navio não tem nada? Ah, galera, esse navio não tem nada. Mas olha que legal, velho. É um navio. Caraca, eu nunca tinha visto um navio de perto. No Minecraft. Caraca, deixa eu subir aqui. Aqui é onde ele velejava, olha. Eu sou o marinheiro, papai. Enfim, tá ficando de noite e eu tô com medo de aparecer bicho. Mas tudo bem. Vamos ver aqui. Olha, tem uma entrada aqui embaixo. Aqui deve ser a sala do marinheiro, ó. Eu sou o marinheiro, papai. Na verdade, é aqui que ele devia ficar pra dirigir. Não, na verdade, aqui não tem espaço pra nada, né? Não, que legal, galera. Galera, vocês estão vendo a mesma coisa que eu? Se vocês estão conseguindo enxergar uma coisa aqui dentro, comenta aí. Comenta aí embaixo o momento em que vocês conseguiram enxergar o que eu estou enxergando embaixo dessa água. Eu estou vendo um baú. Meu Deus. O que será que tem nesse baú? Tá, vamos ver o que tem nesse baú. Meu Deus. Eu tô rico. Eu tô rico, galera. Meu Deus. Tem ferro, ouro e... O que é isso aqui? Esmeralda. E isso aqui? Pepita de ferro. Eu não sei pra que isso é pepita de berro. Mas, meu Deus. Galera, eu vou pegar isso tudo aqui pra mim. É tudo meu agora. Meu Deus. Será que tem outro baú aqui, não? Ah, eu não consigo ver nada debaixo dessa água. Caraca, galera. Olha aqui, galera. Outro baú escondido. O que tem nesse? Outro mapa tesouro. Meu Deus, galera. Essa aventura que a gente tá fazendo tá valendo totalmente a pena, galera. Olha isso. Papel. Eu vou pegar pra mim e pena. Eu não sei pra que serve essa pena, esse papel, não. Mas eu vou pegar pra mim. Galera. Será que tem mais algum baú dentro desse negócio? Pera. Agora eu quero quebrar toda essa terra. Eu quero ver o que tem dentro desse barco. Olha isso, galera. Tem alguma coisa aqui debaixo. Tem alguma coisa aqui debaixo. O que é isso que tem aqui debaixo? Olha só. Se tem esse negócio aqui, é porque tem alguma coisa aqui debaixo, galera. E eu vou achar. Meu Deus. Meu Deus. Uma aranha. Uma aranha. Sai. Sai. Matei. Ai, meu Deus. Galera, quase que eu morri. Pera. O que é aquilo? Meu Deus. Galera, são várias descobertas num episódio só. Meu Deus. Aquilo parece um templo dentro do mar. Caraca, galera. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Calma. Deixa eu recuperar minha vida. Esse é um outro mapa do tesouro. Vamos ver o que tem nesse mapa do tesouro. É um tesouro aqui do lado. É um tesouro que tem aqui do lado, galera. Meu Deus. Eu terei que mergulhar. Tá. Eu não vou olhar isso agora. Calma. Eu quero muito ver se tem mais algum baú dentro desse navio naufragado aqui, galera. É um navio totalmente abandonado que eu encontrei, entendeu? Eu não sei se é normal encontrar isso no Minecraft, mas eu encontrei. E eu tô muito feliz por isso, galera. Tá. Pode ser que tenha alguma outra sala por aqui. Olha só. Tem várias coisas aqui, ó. Achei. Achei outro baú, galera. Outro baú. Temos uma calça, mas a minha é de ouro. Eu não quero tirar a minha calça de ouro. Temos cenoura. Temos mais carvão. Temos mais trigo. Óvora. E batata venenosa. Eu não vou pegar batata venenosa. Eu não quero batata venenosa. Deixa a batata venenosa aí. Será que tem mais alguma baú aqui, galera? Não é possível. Galera, que tanto de coisa. Eu tô sem palavras. Meu Deus. Tem um zumbi aqui. Sai daqui. Sai, sai, sai. Eu tenho que levantar. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. Tá. Tá. Eu acho que eu tô protegido aqui. Meu Deus, galera. Cadê ele? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem. Meu Deus. Ele é muito forte. Aí. Foi. Beleza, galera. Beleza. Vou voltar pra terra firme. Vou voltar pra terra firme. Voltei pra terra firme. Tá, galera. Eu tô um pouco assustado com tudo que eu encontrei nesse episódio, entendeu? E olha aqui o que temos aqui. Mapa do tesouro, galera. Hoje, a gente vai descobrir o que tem nesses mapas do tesouro. Se eu não me engano, eu tenho dois mapas do tesouro aqui. Olha esse aqui. Eu tô bem longe, inclusive. Tá, vamos pra lá. Porque, pelo visto, é pra lá que os tesouros ficam. Então, nós vamos atrás dos tesouros agora. E aí? Eu já chequei aqui se tem baú? Deixa eu só dar uma olhadinha, galera. Às vezes tem um baú aqui que eu não vi. Tem baú aqui não, galera. Eu tava enganado. Vai, me dá um baú. Eu só quero um baú. Ah! Tô morrendo. Tô morrendo. Beleza. Beleza. Não vou mais ficar ali, não. Bora atrás do mapa do tesouro mesmo. Tá, vamos lá. Vamos continuar aqui pra lá. Vamos continuar andando pra lá. Cadê? Cadê o mapa? Cadê o mapa? Ó, tem esse e tem esse. Seja lá qual for. Ó, esse aqui, pelo visto, eu mexi, ó. Se eu colocar ele aqui, será que é... Ah, não. Mas quando eu remo, eu não consigo ver ele. Tá, não tem problema. Vamos lá. Vamos reto e a gente vê onde é que vai dar. Olha isso, galera. Eu amo esses recifes de corais. Depois eu quero passar nesses recifes de corais e coletar esses corais que geram luz. E alguns desses corais coloridos também pra colocar lá perto da nossa casa, entendeu? Que eu tô pensando em fazer um outro andar subterrâneo que vai ficar embaixo da água, só que vai ter vidro ainda. Então vai ser meio que um vidro inteiriço que vai deixar a casa meio submersa também. Olha isso, galera. Tamo chegando no X. Calma. Eu não sei se tem bicho. Eu esqueci de pedir pra vocês pra me ajudarem a falar se tem animal perto do X. Tomara que não tenha animal que fique rodeando ou guardando o tesouro. Tamo chegando, tamo che... Uuuuh, meu Deus! Uma tartaruga! Uma tartaruguinha! Que linda que você é, cara! Você não vai lá pra casa? Olha isso, galera. Olha que linda essa tartaruga. Você não quer ir lá pra casa? Pra brincar lá comigo? Me digam aí, tem alguma coisa que eu consigo fazer com essa tartaruga? Olha, tem outra ali, ó. Tem alguma coisa que eu consigo fazer com ela? Sei lá, montar nela e começar a nadar mais rápido. Se não tiver, podia colocar isso, hein? Algum tipo de animal que você monta nele e consegue nadar mais rápido. Sei lá, o golfinho, né? Podia dar pra montar no golfinho. Enfim, não vamos desfocar, não. Bora que a gente acabou de chegar no nosso tesouro. Beleza, é bem aqui, galera. É bem aqui. Vamos cavar! Eita! Aqui! Meu Deus! Encontrei. Esse é o baú, galera. Vocês estão preparados? Será que se eu abrir ele, explode alguma coisa? Não deve ser tão fácil assim, né? Vocês devem agora estar rindo de mim e falando assim Brenner, não abre! Você vai explodir tudo! Será que eu vou explodir tudo, galera? Eu vou abrir e correr. Abre e correr! Ah! Pera. Meu Deus! Temos ferro. Temos esmeralda. E vocês falaram também que esmeralda é como se fosse o dinheiro do jogo, né? O esmeralda eu posso fazer trocas, então... Dinamite! Que doido! Eu quero explodir! Comida, que é muito importante, tô precisando. Uma espada de ferro nova! Cristais de prismarino. Não faço ideia de pra que serve isso, né? Depois vocês até me falam pra que serve isso. E coração do mar? Vou pegar. Parece importante ter um nome amarelo. Me digam aí, galera, nos comentários. Pra que serve cristais de prismarino e coração do mar? Me ajudem aí, porque eu tô meio perdido aqui. Mas beleza! Encontramos o baú do tesouro. Mas agora, galera, não acabou. Esse baú do tesouro aqui, então, esse mapa do tesouro aqui que a gente já checou, eu vou descartar ele. Porque agora temos esse daqui. E ó, a gente tá perto, galera. A gente tá perto e vamos atrás dele também. Vamos ver o que nós vamos encontrar nesse outro baú do tesouro. Será que tem diamante, galera? Tem chance de eu achar diamante nesses baús? Seria tão legal achar um diamantezinho. Tô chegando perto, porque o mapa tá se revelando. O mapa tá se revelando, galera. Vamos lá. Esse é aquele navio abandonado que a gente encontrou no último episódio. E a gente já explorou ele. E perto dele tem o nosso baú do tesouro. O baú do tesouro... Pera, o X tá na água. O X tá embaixo da água. Mentira. Eu vou ter que cavar aqui? Ah, galera, debaixo da água é difícil. Como que eu vou achar um baú aqui? É impossível. Galera, vocês têm alguma ideia? Como que eu posso achar esse baú aqui? Eu não faço a menor ideia. Galera, olha aquilo. O que que é aquilo? Vamos lá. Pera, não, pera. Calma. Antes de eu começar a cavar esse baú do tesouro que vai demorar bastante, vocês estão conseguindo ver aquilo? Olha aquilo ali. Não, eu não vou chegar perto, galera. Eu não vou chegar perto porque eu tô com medo. Mas parece ser um templo submerso. Caraca. Ó, eu não vou lá porque eu não sei o que temos lá. Mas comenta aí embaixo o que que tem lá pra me ajudar. Comenta aí o que que eu posso encontrar lá e se vocês querem que eu vou lá no próximo episódio, hein? Porque eu não sei se eu tenho que tá mais forte pra ir lá ou se eu já posso ir lá que vai ter algum baú do tesouro também. Comenta aí, galera, pra me ajudar porque eu não faço ideia. Vocês sabem muito mais do que eu. Tá, vamos vir aqui nesse X e vamos tentar cavar. Vamos tentar achar o nosso baú do tesouro. É ele que eu vim buscar, é ele que eu tenho que achar. Ah, galera, o que que eu não vou achar esse baú do tesouro aqui, não? Como que eu vou cavar esse negócio, velho? Não tem como. Tá, vamos lá. Eu vou descer de novo e vou tentar cavar mais pra cá. Será que por aqui eu encontro? Ah, galera, não... Como é que eu vou achar esse baú? Ah! Toda hora eu tenho que ficar subindo pra respirar. Ah, não. Assim tá chato. Assim, eu não vou conseguir achar esse negócio. Tá, deixa eu tentar cavar pra cá, ó. Cavar aqui, ó. Buraco reto aqui, ó. Ah, já caí no negócio que não dá pra cavar. Tá, aqui. Vou cavar aqui reto. Ai, galera. Eu saí muito de perto do meu X. Volta pro X, 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 volta pro X. O X é aqui. Então eu vou descer e vou cavar. Vamos cavar, vamos cavar, vamos cavar. Ah! Tô morrendo, tô morrendo. Corre, 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 corre. Ah! Deixa eu comer um pãozinho pra recuperar a minha vida. É, galera, tá difícil achar esse baú do tesouro aqui. Mas vamos lá, nem que eu tenho que esburacar esse negócio todo. Vai que eu acho diamante, não sei. Às vezes tem diamante aqui e eu tô... Eu não posso desistir. Não desista dos seus sonhos, galera. Não desista. E meu sonho é achar esse baú aqui. Bora achar o baú. Bora. Bora o que dá pra achar, bora. Cavando, cavando, cavando. Eu vou cavar tudo, galera. Vou cavar tudo. Ai, pera aí. Ai, meu Deus do céu, tá ficando de noite. Deixa eu tentar pelo menos dar uma iluminada aqui pra não ficar nascendo muito bicho em volta de mim. É, não vai adiantar nada esses tochinhos de nada, mas tudo bem. Volta aqui. Vamos ver se eu acho o baú do tesouro. Ó, cava, Brenner. Cava, 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 cava pra cá, cava. Achei, achei! Deixa eu respirar. Respirei, galera. Me contem aí se vocês viram o baú e eu não. Porque provavelmente esse baú tava visível o tempo inteiro e eu que não vi. Então se você viu esse baú antes de mim, comenta aí o minuto que você achou o baú. Por favor, porque eu acho que ele tava aqui o tempo inteiro, só eu que não tinha visto. Ó, vamos quebrar esse negócio que tá em cima dele aqui. E abrir! Temos esmeralda, ouro, ferro. Ai, eu tenho que pegar a rapa. Mais TNT. Ai, meu Deus. Espada. Volta pra cima. Volta, 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 volta. Voltei. Eu fiquei empolgado demais com o baú e acabei esquecendo que eu tenho que respirar. Vamos lá pegar o resto das coisas. Pegar o resto do tesouro. Beleza. Tem mais peixe. Isso aqui que eu não sei pra que serve. Peixe e a bola. Volta, volta pra cima, volta. Ai, meu Deus. Tem um bicho ali. Tem um bicho ali, tem um bicho ali, tem um bicho ali. Meu Deus, volta pro barco. Olha isso. Vem cá. Vem cá que eu vou te buscar de barco. Sa... Cadê você? Meu Deus. É, não, vambora. Eu vou ficar aqui não, galera. Vambora. Pra mim, o melhor de tudo, galera, foi aquele templo que a gente encontra... Vamos chegar lá perto? Eu quero chegar pelo menos perto. Eu acho que não acontece nada comigo se eu chegar perto, né? Tem algum guarda? Algum tipo de zumbi guardião que fica por aqui? Meu Deus, galera, olha aquilo. Tem um tipo de... Meu Deus. Meu Deus. Galera, eu tô sendo atacado. Eu tô sendo... Meu Deus. Eu tô sendo atacado, galera. Alguém quebrou o meu barco. Meu Deus. Deixa eu colocar o barco aqui e subir nele e ir embora. Meu Deus, eu não quero chegar lá perto, não. Galera, eu cheguei lá perto e eu perdi o barco. Que que foi isso? Aqueles peixes lá de longe conseguiram atacar meu barco? Meu Deus, galera, eu não chego perto desse templo tão cedo. Enquanto eu não tiver uma armadura boa, entendeu? Caraca. Mas pelo menos eu sei que tem um templo ali. Eu sei que tem um templo ali. E se vocês me falarem o que eu tenho que fazer, eu posso explorar ele. E eu acho que vai ser muito legal. Eu acho que eu posso encontrar coisas legais. Porque é um templo gigantesco. Tá, vamos voltar pra casa. Meu Deus, galera. Eu tô de cara com aquilo que apareceu ali. Então foi isso, galera. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham curtido. É muito engraçado ver a minha reação quando acontecem essas coisas no Minecraft. E podem ficar tranquilos que tem muito vídeo de Minecraft pra sair. Aí no canal. Fechou? As séries ainda tão rolando aí no canal. Então é isso, galera. Se você curtiu o vídeo, deixa o like. Deixa bastante like pra eu continuar trazendo vídeos de Minecraft aqui pra você. Me segue no Instagram também. Arroba Brenner Mariano. Lá eu posto muita coisa muito legal pra vocês. E pego muita ideia de vocês lá. E a gente troca ideia. Fechou? Então é isso, galera. Um beijo. E tchau. 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 Tchau.